E aí pessoal do YouTube, tudo bem? Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês quais arames eu utilizo aqui na minha planta, na minha plantinha. Eu tenho as ferramentas, como vocês bem sabem, se você não viu ainda tem um vídeo aí embaixo que eu vou deixar na descrição sobre as ferramentas que eu utilizo. E pra mexer com arame você precisa obviamente de um alicate para arame. Não precisa ser necessariamente esse, mas você pode usar qualquer outro tipo de alicate desde que tenha a ponta. Facilite cortar o arame, certo? Na hora que você tá colocando ele nos galhos, assim. Tá aqui pertinho, você vai lá e facilita. Não pode ser aquele que tem o corte de arame no meio. Não fica complicado pra você cortar lá no seu bonsai. Os arames que eu tenho, o primeiro é esse arame aqui, né? Esse arame aqui é o arame que eu uso no vídeo, que eu aprendi com o Diogo Snyger, lá do bonsai sul de Minas. Vou deixar o canal dele aqui na descrição. Segue o cara lá que como é fera. O sotaque dele é bem arrastadinho também, só que o dele é mineiro. O meu é do Nordeste, Sergipano. E esse arame aqui é o de alumínio, que a gente usa de fiação. O pessoal lá que trabalha aí em rede elétrica, né? Muitas das vezes sobra muito pedaço e aí eles podem até conseguir de graça pra você. É uma boa dica aí. E o vídeo de como fazer o arame ficar flexível desse jeito também vai tá aqui embaixo. Outro arame que eu utilizo também Outro arame que eu utilizo também é esse daqui, né? Esse arame aqui. Ó. Não sei se vocês sabem de que é isso aqui. Não sei se vocês sabem de que é. Mas esse arame aqui é o arame que tem nos fios de rede elétrica da sua casa. Tem dois tipos de arame. Um eu não consigo. Hoje em dia tá bem difícil encontrar. Pelo menos aqui em minha cidade. Não sei na sua. Porque você pode pedir o fio pra... Colocar na rede da sua casa, a rede elétrica. E você pode pedir dois tipos. Tem esse que é o flexível. O flexível porque são muitos aramezinhos pequenininhos. Ele fica bem flexível. E o rígido. O rígido eu não encontro aqui na minha cidade mais. Mas pra deixar o rígido flexível... Por que que é rígido? É um arame só. Grande, grosso, né? E esse daqui são vários pequenos. Esse daqui já dá pra usar porque são bem fininhos. Mas o grosso você precisa fazer aquilo que eu ensinei no vídeo desse outro arame aqui. Passar ele pelo fogo, deixar incandescente e depois jogar na água. Certo? Isso aqui também é uma boa dica pra você aramar os galhos bem fininhos que você tem lá na sua planta. Bonsai, pré-bonsai e aí vai. Segundo arame. Você pode encontrar aí na sua cidade sem gastar muito. Outro arame. É esse arame aqui. Gente, é arame galvanizado. Não, esse daqui é arame de beijuteria, pessoal. Ele é bem fininho. Ele é de alumínio e é bem flexível. Serve também pra uma bitola diferente de galhos, né? Uma bitola diferente de galhos aí. O seu bonsai tá até sujo aqui. Certo? Tem até muito dele. E o último arame que eu tenho... O arame que eu ganhei... Esse daqui não é especificamente de bonsai. Ele é de alumínio. Ele é encapado, né? E ele é... Sabe de quê? Esse daqui é mais difícil de encontrar. É de motor. Alguns motores aí de geladeira. Esses motores grandes que às vezes vão pro ferro velho, ó. Tem muito, certo? É o que fica ao redor do motor, né? Não sei nem pra que serve. Aí é o pessoal aí que dá eletrônica aí, né? Nem sei de que é mesmo. Mas é muito bom pra bonsai. Flexível, né? Legalzinho. E até parece um arame de bonsai mesmo. Se brincar, se colocar de um lado de um de bonsai, vamos dizer que é de bonsai. Certo, pessoal? Essa é a gama de material que você pode encontrar de forma barata aí em sua cidade. É pra você aramar suas plantas aí pra fazer um bonsai. No próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês algumas técnicas de aramação. Se você quiser ficar sabendo quando ele vai sair, se inscreve no nosso canal se não é inscrito. Se gostou desse vídeo, deixa aquele likezinho, aquela curtida legal. E, se assim Deus permitir, nós nos encontraremos no próximo vídeo. Vídeo 2 sobre aramação. Valeu, pessoal. Forte abraço. Vídeo 2 sobre aramação.